O Joaçaba recebeu o Pato Futsal pela 13ª rodada da Liga Nacional, confronto no ginásio da UNOESC, jogo que começou com os donos da casa buscando o ataque, dando trabalho para o goleiro Johnny. Aos poucos, o Pato equilibrou as ações, neste lançamento para Dudu Pereira, chute para fora. Foram vários ataques dos dois lados em busca do gol. Como o Pato não fez, foi o Joaçaba que na cobrança de escanteio tentou, e no rebote, Leandrinho chutou no canto de Johnny, 1x0. O Pato partiu para o ataque, e na reposição rápida de Bruno, Deivão lançado pela esquerda cruzou para Leandrinho, livre, fazer 2x0 Joaçaba. Resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, vacilo do Pato e Ronei cruzou para Guto, empurrar para as redes, 3x0 Joaçaba. Nos minutos finais, o Pato tentou com o goleiro linha. Nesta chegada, o chute de Caio Barros parou na trave. Apesar da insistência, o Pato não mexeu no placar, e o jogo terminou em 3x0 para o Joaçaba. O time catarinense sobe para décimo na tabela com 19 pontos. Já o Pato caiu para décimo terceiro com 15. A terceira derrota seguida, sob o comando do técnico Pedro Garcia.